Agora, Elivaldo, você esteve pela manhã lá na Câmara. Exatamente. O secretário de Educação, Kleber Montezuma, jogou duro em relação a críticas que tem recebido em relação a gastos da CEMEC com transporte escolar e a aplicação de recursos do FUNDEF, referentes ainda a um precatório de 2016. A sessão ou a audiência pública teve momentos quentes na manhã de hoje na Câmara Municipal de Teresina. A audiência pública começou fria, sem oposição no plenário. Presença de público só nas galerias, professores da Rede Municipal de Ensino. O secretário Kleber Montezuma começou falando com explicações sobre a aplicação de recursos de precatórios do FUNDEF, hoje FUNDEB, de 220 milhões de reais a partir de 2016. Nós estamos aqui para mostrar exatamente que aquilo que a Câmara de Vereadores aprovou, nós cumprimos. Então, o recurso foi todo distribuído entre os entes dentro da educação. Então, professores receberam através de salários, através de retroativos que tinham de mudança de nível, obras de educação, construção de salas de aulas, os empenhos foram pagos, as obras foram pagas, transporte escolar dos alunos foram pagos. O secretário Kleber Montezuma também falou de gastos da Prefeitura com o transporte escolar. Aí, mais uma vez, contestou denúncias da oposição ao prefeito Firmino Filho, aqui na Câmara Municipal. Aqui, nós só pagamos os quilômetros que verdadeiramente são rodados, transportando os alunos. Nós só pagamos verdadeiramente o número de alunos que são transportados. E nós temos sempre esse cuidado de monitorar, de fiscalizar, para que o dinheiro público seja utilizado de maneira correta, de maneira séria. Essa é a nossa marca. O debate esquentou com a presença da oposição no plenário. O secretário Kleber Montezuma elevou o tom na defesa dos gastos da SEMEC com a educação na capital. E as pessoas pensam que eu tenho medo, eu não tenho medo. Quem não rouba, não tem medo. Quem não é corrupto, não tem medo. Eu encaro qualquer um. A líder do prefeito na Câmara rebateu denúncias de irregularidades na aplicação de recursos. A vereadora Graça Murim presidiu a sessão e classificou denúncias de acusações vazias da oposição. Nós temos vereadores de situação, oposição, vereadores que apresentam questionamentos, mas não trazem a fundamentação correta. Razão pela qual nós fizemos o convite ao professor Kleber Montezuma para estar aqui hoje, sobretudo para tirar as dúvidas, acusações falsas que a oposição levanta no plenário desta casa. O vereador Dudu Borges foi à tribuna, reforçou denúncias e criticou o discurso do secretário. Eu não vou tratar aqui de questões pessoais do secretário e de que ele precisa fazer esse desabafo e nem entendo porque ele está fazendo esse desabafo aqui na Câmara Municipal. O que nós queremos tratar aqui é, em relação aos contratos terceirizados que existem lá na CEMEC, em relação a alguns direitos das mulheres que se sentem proibidas, inclusive engravidar, discutir a ampliação das creches da nossa cidade, que nós precisamos entender o que foi que economizou e o que foi que melhorou. A imperatura aumentou lá. Aumentou bastante. No final, acabou o clima mais de cortesia, de discussão mais amena, mas foi uma audiência pública que eu classifico como a mais aquecida do ponto de vista do debate este semestre na Câmara Municipal de Teresina. Tiago. É isso, Elevaldo. É isso, Tiago. Muito obrigado pelas informações. Nos encontraremos amanhã. Volta a se encontrar amanhã. Elevaldo Barbosa participando do Jornal do Piauí. E aí Obrigado.